Chorando Chorando A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, risco, dor Melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar Tô amarei um olhar O amor vai se perder em forná Tô amarei estarei 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 Meu Deus Não α doer O que é isso? 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 Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Música 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 Música